Alô! Fala rapaziada! Começando mais um vídeo da TV Alviverde. É rapaziada, deixa o seu like, ativa o sino, se inscreve no canal, tem muita coisa aí nessa semana de jogo decisivo. E o Palmeiras já chegou lá na Argentina e a Leila chegou no hotel e já foi cobrada por alguns torcedores que estavam ali na frente do hotel. Eu vou colocar o vídeo pra vocês verem aí. E ela respondeu ali com um coraçãozinho, tchauzinho, não sei se foi premeditado, não sei se foi de uma forma irônica, né? Não sei se ela estava se escutando muito bem, porque estavam falando pra ela com as cobranças, mas ela chegou a responder esses torcedores. Bom, vamos colocar aqui o vídeo pra vocês verem aí como que foi a chegada da Leila e o Palmeiras também que já chegou lá. E a Leila foi de jatinho aí, parece que separado aí do time. Vamos ver como é que foi essa chegada da Leila no hotel, ela e o La Máquia. E a Leila foi de jatinho aí, parece que separado aí do time 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 do time. É, rapaziada, eu acho que dava pra ela escutar muito bem, né? Já tem essa polêmica de ingressos aí, um jornalista hoje também já falou que ali no aeroporto muitos conselheiros vendendo ingressos, né? Que receberam, então é muito complicado, né? A venda de ingressos pro jogo de volta já começou, parece que já venderam 25 mil. É estranho porque já vendeu 25 mil, mas quem entra lá não vê ingresso nenhum, né? Até o Cauê aqui do canal não conseguiu pegar ingresso. Mas aí eu deixo pra vocês aí comentar sobre esse vídeo aí, tá certo a torcida em cobrar, não tá? Vamos assistir mais uma vez e é isso aí, deixa seu like, ativa o sino, se inscreve no canal. Grande abraço e é isso, Leila, largou o torcedor, né? A mancha que já embarcou rumo à Argentina, não sei se conseguiram pra todos os ônibus, mas boa viagem a todos aqueles que estão indo apoiar o Verdão. Vamos assistir mais uma vez aí, rapaziada. Deixa eu ver aqui se eu... Vamos lá, vamos ver. Valeu, rapaziada, grande abraço. Valeu. O que é isso?